É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, aceita Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai Para não, eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai Para não, eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comem, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comem, eu não quero não O dente proibido não é tipo pira Não é tipo pira Não é tipo pira Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comem, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comem, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, nem vá sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, nem vá sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não